Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês aí que são donos de um Xbox 360 Por que que ainda vale você ser assinante da Live Gold? É, não é só porque você pode jogar online não, que isso é bom né, isso é a coisa que é a melhor coisa na verdade que tem da Xbox Live Gold Mas também porque, sabe todos aqueles jogos que saem lá no Xbox One de graça na Gold né, sai todo mês aí, sai dois jogos de graça pra você na Gold Você pode já adquiri-los e colocá-los na sua conta, mesmo que você não tenha um Xbox One, mesmo que você só tenha um Xbox 360 Tudo que você vai precisar é apenas de um PC pra você poder acessar a sua conta através lá da Xbox Live, beleza? Então, vamos lá, vamos pro site aí da Xbox Live e vamos ver como é que a gente faz esse processo bem rapidinho Então galera, estamos aqui no site da Xbox, na verdade é o site da Microsoft aqui né, só que tá na parte do Xbox Eu vou deixar o link aí na descrição tá, não se preocupe, é só você clicar no link e você vai direto pra esse site Então o que você vai fazer aqui é o seguinte, você vai logar primeiro tá, você vai clicar aqui em cima, eu já tô logado Não vou ficar mostrando aqui eu me logando porque né, é coisa mais simples do mundo Mas aqui em cima, tá vendo onde tá a minha mãozinha ali, tem um rostinho escrito Jean aqui ó E tem um rostinho, vai ter um lugar escrito entrar ali ou logar Você vai clicar, vai logar e ele vai te trazer de volta aqui pra essa tela assim que você fizer o login aí na sua conta do Xbox tá Entrando aqui, o que você tem que fazer é muito simples Você vai rolar aqui pra baixo, bonitinho, olha só, tem várias informações E tem aqui ó, Xbox Live Gold, tá vendo ali ó, vantagens em ser gold, não sei o que Aí você vai clicar aqui, bonitinho, vamos esperar carregar um pouquinho E daí você tá vendo aqui que vai ter aqui pra você comprar mais gold, tá, eu já tenho gold Então isso vai aparecer aqui, isso aqui é normal, mas você viu que apareceu aqui embaixo também ó Games with Gold, tá vendo aqui ó, Games with Gold, jogos com dourado É isso aí, e tem aqui os três jogos que eles tão dando nesse exato momento, né, que tá saindo de graça Pra quem tem a Live Gold, o Battlefield 1 eu já tenho, tá, porque eu tenho lá pelo EA Access Então ele não me dá aqui a opção de eu colocar ele na minha conta, que é um jogo que eu já tenho Mas o Race the Sun e o Dungeons Inferno eu consigo pegar, tá Mas como aqui a gente quer jogos de Xbox One na sua conta do Xbox 360 Então o Dungeons Inferno conta que o Dungeons Inferno é um jogo de 360, tá aqui disponível Mas o Race the Sun sim conta, porque ele é um jogo do Xbox One Ele não é um jogo do Xbox 360 Então o que você vai fazer é extremamente simples Então você vai clicar aqui no Race the Sun, vamos esperar carregar Pronto, ele vai abrir aqui a aba do jogo, né, você pode ver, tá bonitinho E pode ver, tá aqui escrito já ó, de R$19, que é o preço original do jogo Para gratuito, é, é muito simples, é muito fácil Você vai clicar ali, você vai clicar aqui em obter Espera carregar, de novo, bonitinho, marotinho E daí vai aparecer aqui, olha aí, que bonitinho Onde você quer instalar, é, e no caso aqui, como eu tenho o Xbox One Ele aparece aqui, né, e tal, as opções É, mas eu não quero fazer instalação automática e tal Vamos instalar automaticamente quando você for instalar É, não quero, então você cancela É, e o jogo pronto, já tá na sua conta, tá vendo? Ele não instalou automático, porque eu não queria instalar Ele vai te dar essa opção, mas tá aqui ó Com o Xbox Live Gold, você pode jogar este jogo ou comprá-lo E pronto, pode ver, sumiu aquele bagulho Ele já está na minha conta, tá aqui ó Tá vendo, tem essa bolinha azul com o controle Isso quer dizer que ele já está na sua conta Pode ver que até sumiu aqui o gratuito, né Porque agora, se você quiser comprar como presente Que é o caso aqui, você pode fazer o mesmo Mas tá aí, pronto, é isso Não tem nenhuma dificuldade É um processo extremamente simples E você pode fazer isso todo mês Na verdade, a cada 15 dias, né Que eles mudam os jogos a cada 15 dias Aí, é, no Xbox Então, faz esse processo a cada 15 dias aí Presta atenção lá Segue o Twitter da Xbox, tal Pra você saber quando que eles estão colocando aí Os novos jogos à disposição Então, você pode fazer isso Mesmo tendo apenas a sua conta do Xbox 360 É bem fácil, é bem simples Então, vale sim você assinar a Gold Então tá aí, pessoal Vocês viram aí que benefício sensacional você tem, né Cara, já pensou? Você nem tem ainda o videogame E já tá conseguindo jogos pra ele aí Mesmo pagando uma coisa que você tá utilizando, né Então, é um sistema realmente Que vale muito a pena você aproveitar E tá pagando aí Porque não é um valor tão alto também aí anual, né É, 100 e cacetada Não, 180, tal Por ano Sai bem barato Quando você faz a conta ali Pra você ver que todo mês você recebe vários jogos, né Então, vale muito a pena Você fazer essa assinatura da Xbox Live Gold Mesmo que você tenha só um Xbox 360 Beleza, pessoal? No mais é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí de deixar nos comentários Outras sugestões de dicas aqui Pra gente trazer pra vocês no canal do Joinville Games Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto pra gente Aqui na divulgação deste vídeo E também de se inscrever nas nossas redes sociais Seguir, na verdade, as nossas redes sociais Se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Não esqueçam aí também De que eu vou dar pra vocês aquele maravilhoso Beijo Gold Beijo Gold Beijo Gold Beijo Gold